Velho Magro Na mancha Yeah, yeah Magrelão bruto E o sincro está show Magrelão bruto E o sincro está show Onde efeito é lei Onde orgulho pesou A Fahrenheit Nível rádio Sem alarde Ouve bem Nosso código Metodótico Que tá óbvio Nós tudo junto não aguentamos Pensa como ela me senta Penso no fim da sequência Na frase que mais representa Precamos guerra Somos herdeiros de b-boys Fazemos guerra Sem nome de jordy flies Oh, pobre no liro Quebra o bico Cês tão fudido Magrelão bruto E o sincro está show Magrelão bruto E o sincro está show E o sincro está show Velho marro Velho marro Real amistad Só o começo pro verde Só o começo pro verde Só o começo Tchau